Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0. Hoje estamos aqui novamente divididos por isso daqui. Divididos por quê? Porque o Gabriel, ele insiste em querer ver a minha evolução aqui, entendeu? Não é, é por causa que a Shirley copia as minhas ideias e melhora, e aí eu perco. Aqui, Gabriel, tá valendo mais uma vez um troféu aqui, melhor artista do canal 2.0. Lembrando que a última vez que ganhou esse troféu fui eu, certo? Sabe o que vamos ter que fazer aqui hoje? Completar os desenhos que a produção vai entregar pra gente. Isso, quem completar os desenhos, Gabriel, de maneira a completar os desenhos certos, ganha um ponto. Mas se fizer o desenho, além de completar, fizer ele bonito, ganha mais um ponto, Gabi. É ponto pela beleza e por completar? Isso, exatamente. Quando os desenhos estão incompletos, vocês vão ter que adivinhar qual é o desenho. Se você completar o desenho certo, faz um ponto. Mas em cada rodada, quem tiver feito os melhores desenhos, ganha um ponto extra. Simples assim, Gabriel. Aí que complica pra mim, né? Por quê? Pra você não fazer os seus garranchos de sempre, entendeu? Eu venho melhorando, Xi. Eu venho melhorando, viu? Não. E quanto tempo a gente vai ter pra isso, Rafa? Dois minutos. Dois minutos. Perfeito. A produção vai entregar aqui. Já deixa o like se você não deixou e... Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito, pra não perder nenhum vídeo aqui. Ok, vamos lá na primeira rodada. A dica para essa primeira rodada é jardim. Valendo! Jardim? Posso falar os nomes de todos já, Rafa? O que é falar os nomes de todos? Ah, eu vou caprichar. Rafa, eu já sei. Posso falar todos? Não é pra falar os nomes de nada, não. Não é pra falar o que quem acertar ganha? Não é acertar o nome. É acertar o desenho. Não é, Rafa. O que quem acertar ganha? Mas quem acertar é o desenho. Então você tem que desenhar, completar o desenho aí. Se você completar certo, você ganha um ponto. Ai, que bonitinho, Rafa. Ah, mano, que bonitinho, Rafa. Eu sou bom nisso. Da hora, Rafa. Terminei. Ah, não. Terminei nada, não. Eu vou usar todo o meu tempo pra fazer as coisas mais bonitinhas que tiver aqui. Da hora, Rafa. Ah, não. Terminei, não. Da hora, Rafa. Terminei... Ah, não. Faltou aqui. 30 segundos. 30 segundos é mais que o suficiente. Gente, conforme eu vou vendo, eu vou percebendo que eu deixei de completar um monte de coisa. Ah, que bonitinho, meu. Acabou! Levanta a mão, Xi. Levanta a mão. Ah, não vale pintar, Rafa. O desenho seu não era pintado. Ela vai e pinta a joaninha delas. Rafa, ele falou que se ficasse bom, melhor, o mais bonito. Gente, vai. 1, 2, 3 e já. Como o senhor não faz tempo, você não? Ah, já? Não. Deixa eu ver o que você fez. Aqui, ó. Que isso? Por que isso? A borboleta dele que é horrorosa. Por que isso? Sua borboleta ficou terrível. Não ficou. Minha borboleta... Ficou assim. Ué, mas quem disse que a borboleta tem que ser... Olha aqui como que é a borboleta. Ah, é pra cima? Lógico. Não, ela tá quase aberta, Rafa. Deixa eu ver, Rafa. Bom, eu vou mostrar pra vocês então aqui como seriam esses desenhos completos. Por favor. Ah, eu acertei! Boa, Gabriel. Você mesmo é um desenhista. Ah, Rafa, mas e se ela estiver andando de lado? Bom, a borboleta da Shirley ficou manca, né? Só com duas asas. Não, é como se ela estivesse voando de lado. Totalmente completa. A joaninha da Shirley também ficou com a cabeça meio torta. Totalmente torta, Rafa. Eu ainda coloquei aqui, ó, olhinhos nela. Eu também coloquei olhinhos. Não tem olhinhos na joaninha. Ah, faltou aqui. Mas, mas, é... Deixou a rica. Deixa eu ver sua. Eu coloquei olhos. A joaninha do Gabriel tá estatelada pra cima, assim, ó. É como se estivesse morta, caída. Como vocês dois acertaram os quatro desenhos, cada um levou quatro pontos. Boa. Parabéns, aniversária. O ponto extra aí do desenho, do melhor desenho, eu vou dar para o Gabriel. Boa, Gabriel! Você merece! Só porque ele fez as duas asas? Sim. Ah, Rafa, eu achei que ela tava rolando de lado. E porque a cabeça da joaninha dele também não está torta. Boa, Gabriel! Olha a cabeça dele. Ele fez a cara dela em cima aqui, ó. Boa, menino. Ah, não gostei, Rafa. Gabriel é tipo um foguete. Só vai pra cima e não para de subir. Então! Nós... Eu tenho quatro pontos e ele tem cinco, Rafa? Isso. Yeah! Estou na frente, xerilinho. Um ponto só, um ponto. Eu não concordo, mas... Ah, não começa com não concordo, xerilinho. Não concordo. Você tem que saber perder. Não é questão de saber perder. Todos viram que eu sei perder. Não, não. No vídeo da trollagem. Ah. Então aqui agora eu sou, né? Não. Ah, tá. O Anderson fez o seu. Nesta segunda rodada, a dica é casa. Casa. Tem dica? Ah, muito bem. Casa, Rafa. Muito bem, Rafa. Eu já peguei aqui, Rafa. Beleza, já entendi o que é o primeiro, Rafa. Eu também. Ai, gente. Ai, mano. Rafa, precisa de uma folha em branco. Tem? Não tem. Olha só que grande vacilo. Eu não sei como que faz, Rafa. Um minuto. Mas já? O que é isso aqui? Ah, Rafa, impossível. Certo. Tá possível sim, Rafa. Era a incapacidade minha. Eu dei uma de Shirley, me perdoe. Nossa, tá ficando muito legal, Rafa. O que eu tô fazendo? Você vai ficar orgulhoso. Rafa, eu errei. 15 segundos. Não, peraí. Hum, eu não sei. Eu sei todos. Eu sei todos. Quer que eu falo já? Eu posso até falar qual que são. Fala. Não, senão você vai desenhar aí, né? Você acha que sou... Cabeçudo. Tem? Aê! Consegui! Completei tudo. Você também não sabe o que que é. Claro que eu sei. Sofá, televisão, vaso sanitário e fogão. É fogão, Rafa? Claro. Eu também completei. Rafa, não sabia que era fogão. Ah, soltou as bocas. Ele fez as bocas? O meu fogão é de uma boca. O meu também. O meu fogão é de uma boca só, Rafa. Mas o Gabriel fez as duas bocas. Eu fiz, eu fiz duas bocas, Rafa. Que duas bocas? O meu é de duas. Que duas bocas? O meu é de duas bocas, Rafa. Ah, mas ele não fez os botões. E a minha privadinha, hein, Rafa? Olha que bonito a minha privadinha. Ó, Rafa, é melhor não dar ponto de ir a melhor desenho, não. Melhor dar ponto só ser face. Olha que horrível a privada da Shirley. Não, não achei a minha privada horrível. Mas a privada dela tá um pouco mais real, né? Porque a boca da sua privada ficou muito pequenininha. Deixa eu ver. É para bebês. É verdade. É privadinha para bebê. Rafa, não cai nas do Gabriel. A Shirley não sabia que era um fogão, né? Não, ela não fazia ideia. Eu avisei. Eu falei. O Gabriel acertou os quatro desenhos. Então, quatro pontos para o Gabriel. Mas eu fiz também. Eu termo finalizei. Você morra? Eu só não coloquei bocas. A Shirley acertou três, né? Não, eu acertei quatro. Não, o fogão você não sabia que era um fogão. Não sabia, Rafa. Você viu que ela até falou, é um fogão. Tá gravado e o Brasil tá vendo. É um fogão. Mas como a TV do Gabriel ficou uma TV de tela torta, então o Gabriel acertou os quatro. Quatro pontos para o Gabriel. A Shirley acertou três. Três pontos para a Shirley. Mas o ponto de melhor desenho rodar para a Shirley. Então, quatro pontos para a Shirley. Aê, muito bem. Então, vamos para a próxima rodada. Tá tudo bem, Gabriel? Ah, não sei se eu concordo, viu, Shirley? É, eu sei como é. A injustiça, ela paira nos nossos mentes. Mas fazer o quê, né? Qual que é o tema? Produção. O tema para esta terceira rodada é escola. Fala aí. Escola. Eita. Escola, Rafa. Eita, Rafa. Como que eu vou desenhar isso aqui, mano? Rafa, eu não sou desenhista. Eu sei que parece às vezes porque meus desenhos são bons. Mas eu não sou, sabe, profissional. Então não pode trazer tantos desafios com desenhos também. Para de falar, Gabriel, e de chorar. Porque nem está tão difícil assim. Um minuto. Mas esse é... Isso não dá para fazer em um minuto. Ela nem consegue falar e desenhar. Eu não sei o que são as coisas. Eu sei, Rafa. Acabou. Nossa, o meu está muito melhor. Um, dois, três e... Olha, Rafa, que artistão tem aqui. Deixa eu ver sua menininha? Ah, ele nem fez a boquinha. Rafa, primeiro, a professora... O que é isso? A professora está triste, obviamente. Não, não está. A minha eu coloquei como se ela estivesse apontando coisas no livro. Eu não, Rafa. Eu fiz ela segurando, assim como está o original. Aqui, Rafa, eu fiz na lancheira também, ó. Um pão e um suco. Ah, o livro estava aberto? Aberto. Eu fiz aberto, Rafa. Eu também, Rafa. E eu fiz a mochila bem bonitinha, ó. Bom, os dois acertaram os quatro, não é? Você acha que ele acertou? Ele não sabia o que era isso. Ela nem sabe o que era isso aqui, ó. Ele não sabia. Ele não sabia que era um livro aberto. Ele fez o livro fechado, mas ele acertou o livro. O que foi? Ele está riscando o meu desenho. Rafa, eu não sei do que ela está falando. Os dois acertaram os quatro, né? Você acha? Então, você soube a mochila, acertou o livro, acertou ali... Eu acho que tem que escrever em página. O cheiro do Gabriel esteja parecendo uma impressora. Bom, então, os dois fizeram os quatro pontos. Rafa, eu acho que a pessoa tem que escrever embaixo o que é para saber do que se trata. Isso. Boa ideia. A partir da próxima rodada... Ela teve essa ideia. Rafa, eu tive essa ideia muito antes. Você não falou boa ideia para mim. Vai, Rafa. E aí? E o ponto extra? Bom, aí vocês acertaram os quatro e o ponto extra eu vou dar para a Shirley. Para a Shirley. Então, o Shirley ficou no 3D igual ao original. A menininha também, né? A professora também ficou sorridente. Ela ficou triste. Bem, vamos para a nossa penúltima rodada. Então, ainda dá tempo de eu empatar com a Shirley e ultrapassar a Shirley. Claro que dá. Nesta rodada, a dica é... Parque de diversões. Certo. Valendo. Parque de diversões. Parque de diversões. Nossa, mano. Cada vídeo mais apagado. Parque de... Aí, Rafa, ó. Viu? Você viu, né? Olha lá, nem está aparecendo mais eu no vídeo. Tem que ficar consertando aqui as coisas. Você não é tão importante. Rafa, você vai ter que dar mais tempo por causa dos nomes. Tá bom, vou dar um tempo extra. Três segundos a mais. Nossa, velho. O que é isso aqui? Nossa, Gabrielzão. Você veio para arrasar mesmo, hein? Mas, gente do céu. Quinze segundos. Nunca vi isso em um parque de diversão, mano. Sério, o que é isso? Tempo. Acabou, Chile. Ah, eu sei o que é. Só não deu o tempo de escrever. Não, não, não. Mas eu sei o que é. Ah, não, porque eu perdi tempo escrevendo. Carrossel. Eu perdi tempo escrevendo carrossel, balanço, gangorra e esteira. Gangorra? Escreveu gangorra aí? Não, roda gigante, balanço, carrossel e esteira. Primeiro que isso daqui é um escorregador. É o que você acha? Uma roda gigante, um balanço e um carrossel. Mas não escreveu carrossel. Ah, mas eu sei o que é. Tá, mas não escreveu. Bora! A regra era escrever. Ele não fez, Rafa, a roda gigante. Por que você escreveu roda gigante e não fez a roda gigante? Talvez eu não ganhe ponto por completar o desenho, mas ganho por ter acertado. Não, não. Estratégia, minha querida, Shirley. Não, não é. Quero lembrar que vocês é quem inventaram essa coisa de escrever o nome. Pera. Ô, Rafa, a brincadeira é completar o desenho. Aí ele quis agora só escrever o nome e não completar o desenho, gente. Não faz sentido. Ela mesma que falou. Eu sugeri pra colocar as duas coisas. Só que o Rafael não deu mais tempo pra escrever o nome. Como está valendo o troféu de melhor artista do canal 2.0, o que conta mais realmente é o desenho. Claro. De qualquer forma, então, o Gabriel vai fazer um ponto pelo balanço. A Shirley também, um ponto pelo balanço. Bora. A Shirley vai fazer um ponto pela roda gigante, que acertou. O Gabriel vai fazer porque acertou, mas não desenhou. O carrossel, o Gabriel escreveu, mas não desenhou. E a Shirley desenhou, mas não escreveu. Exatamente. Então, vamos dois pontuar. A esteira do Gabriel tá errada. Na verdade, é um escorregador. Não dá pra saber. É impossível. Quando você vai ao parque de versões, você vai à esteira, Gabriel? Vou. Então, nesta rodada, eu darei cinco pontos pra Shirley e três pontos para o Gabriel. Com certeza. E acho que deu muito ainda, hein, Rafa? Tem mais desenho, Rafa? É a última rodada. Ah, tem a última rodada. Certo. Eu quero que, por favor, você tape aqui. Desta vez, com tijolos e cimento. Que o Gabriel empurrou pela última vez. Ok. E qual que é o tema agora? Nesta última rodada, vocês vão ter que completar os desenhos. E o tema é animais. Valendo. Já. É pra escrever ou não é? Nossa! É pra escrever ou não é? É muito difícil. Não, não precisa escrever porque a gente já sabe. Se souber o que é, já tá bom. Ah, mas aí eu falo depois e ela fala em cima, Rafa? Olha só, mano. Já passaram 30 segundos. Para, Rafa! Beleza. Aqui deu. Isso aqui, gente? O que ela tá fazendo? Meu Deus do céu, o que esse bicho tá fazendo aqui? Quem que é esse? Ah, que lindinho. Olha que lindo. 30 segundos. Tem que escrever, viu, Shirley? O que você acha que é? Escreve aí. Eu escrevi. Se não escrever, não vai valer ponto. Já tô avisando. Tempo. Deu. Mas você pode terminar de escrever, Shirley. Tá tudo bem. Ela não sabe o que que é e depois quer ficar reclamando. Tá tudo bem, tá tudo bem, Rafa. Eu sou boa em seguir regras. Bem, então ela não escreveu um, não escreveu um, Rafa, menos um. É de desenho. Que bobeira de escrever. Então, pouso ver se vocês colocaram, né? Tcharam! Gato, cachorro, macaco e girafa. Querida produção? Isso mesmo. Não. A Shirley não colocou. O que que é o seu aí, Shirley? Gato, cachorro? Macaco e girafa. Tem certeza que é o seu macaco? É o macaco. O gato da Shirley. Ai, o Rafa. Rafa, deixa eu ver a girafa. Ela fez o urso aqui, não é o macaco isso aqui. É, o macaco da Shirley também é o urso, meio rato. É. Ela decida qual é o animal. O que que você colocou? Ela completou ali com queijo. Ó, foi inteligente, hein? O gato da Shirley ficou bem parecido com o sushi. Nossa, olha isso aqui. Parece um gato forte, musculoso. Que gato forte, musculoso? E o seu que tá acabando com as girafas? Tá acabando o queixo, o gato do Gabriel. É, o gato do Gabriel não sei. A gente sabe que é os gatos, Shirley. Eu sei que é uma girafa, mas o que que ela tá fazendo? Segurando a perna? Ela tá com a perninha aberta. Eu vou mostrar pra vocês, então, tá? Aí, eu não falei que ela tava com a perninha aberta, sentadinha? E o cachorro tá dormindo perfeitamente. É um macaco, rato. Ah, como eu sou inteligente. Mano, família, vou ganhar agora, hein? Olha, esse realmente ficou muito interessante. Porque, veja bem, o gato da Shirley tá mais legal. Bom, os desenhos aí, então, você acertou três, né, Shirley? Ele fez três pontos, o Gabriel acertou quatro, fez quatro pontos. Yeah! Mas o ponto do melhor desenho, eu vou dar esse ponto do melhor desenho pra Shirley, pelo cachorro e pelo gato. E pela girafa e pelo macaco. Não, seu macaco tá até levando... O que que seu macaco tá levando? É um macaco operário, ele está levando toras de madeira para... Nem tem orelha, é o macaco dele. Ah, e o dela? E o dela que é um rato, Rafa? Ela desenhou um rato? É um raturso. Muito bem, eu queria dizer que vocês foram razoáveis nesse desafio. Obrigado, isso é bom, hein? Esperava mais de ambos. Mais? Mais. Mas, como eu tenho que premiar alguém nesse desafio, o Gabriel fez 20 pontos. Nossa, tudo isso? Gente. Não vou nem comemorar, porque assim que eu acho que eu vou ganhar, eu perco. E a Shirley fez 22. Ah! Tá vendo, velho? Errado isso aí, de novo. Tá certo, tá certo. Você não fez nada do desenho dos brinquedos, gente. Tá certo. Eu ganhei, eu sou a melhor artista do canal 2.0. Ah, que rima, né? É melhor. Certo? Ah, não dá a ver. Ah, é fazendo carinho. E aí, gente? Vocês gostaram? Escreve nos comentários se vocês têm outras ideias de vídeo para a gente fazer aqui no canal. É isso aí. Muito obrigado, família Gacha, por ter assistido mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!